Vamos ver a sequência desta situação lá no Paineiras e eu vou mostrar o que está havendo no centro comunitário do Ernesto Kiu e a polêmica do velório de Iracemápolis. Isso aí vai dar o que falar, quero saber o que você pensa sobre essa polêmica aí da mudança do local do velório. Vamos voltar ao Paineiras com a situação aí das rachaduras, dos buracos, problema de asfalto. Aqui a população mete bronca em cima do fato. Na rua de cima, na rua João Maese, acontece a origem do problema. O que aconteceu aqui, seu Rogério, não tinha esses terrenos aqui antes, foi depois da construção dos de vocês, né? Essa é a causa da infiltração? Porque da divisa do muro nosso para cima, o terreno pertence à prefeitura. Então depois que foram feitas as casas residentes, foram feitas as escavações, é que surgiu mais o problema de estourar, né? Alguma veia, alguma coisa e prejudicou tudo. Aí a mina desceu mesmo. E aqui já é Antônio Simonetti, a rua de vocês que é a rua de baixo, o Jardim das Paineiras, né? Exato, aqui é Simonetti, exato. É Graminha 2, né? Não, é Simonetti. É Simonetti, é isso, é Simonetti. É, isso mesmo. E vocês já procuraram a prefeitura a respeito desse problema? O que eles passaram para vocês? Já foi procurado inúmeras vezes, mas eles mandam a gente para outro setor. Secretaria não sei o que, de obras e foz. E a gente não conseguiu ainda chegar no responsável, ou seja, a quem resolver essa situação. E senhor Tiago, o senhor também é morador ali da rua João Maese, o senhor está com o mesmo problema na sua casa, né? Isso, estou com o mesmo problema. O problema é o seguinte, é porque foi feito a terra aqui do pessoal daqui, pela prefeitura, e até então nós estávamos sabendo que era a responsabilidade da prefeitura canalizar a água para sair do outro lado. Só que não está acontecendo isso, a gente está tendo muito problema de infiltração de água aqui na parede da nossa casa. E aqui na Rojicima é um barranco mesmo, né? Os terrenos que não foram usados. Isso, é. Como você pode estar vendo, é barranco, né? Isso contribui ainda mais, então, para que as águas da mina desçam para a casa do senhor, né? Isso, é. A da mina, inclusive, é de chuva, né? Porque não tem saída da água, né? E isso causou na infiltração da água na parede da minha casa. E o senhor também já procurou pela prefeitura para saber o que pode ser feito a respeito desse problema? Fui na Secretaria de Obras, falaram que não era da orçada dela. Mandaram eu no SAI. Fui lá no SAI conversar com o Israel, me informaram também que não era da responsável do SAI. Aí mandaram eu para a área de Secretaria de Obras. Só que até então também não tive resposta nenhuma. Tem até protocolo feito lá na Secretaria de Obras e me retornaram falando sobre quem é a responsabilidade. O senhor está com um documento aqui, inclusive, né? Documento que o senhor encaminhou. Isso, é. Me passaram o documento da prefeitura, como vocês podem estar vendo. E até agora nós não temos solução desses problemas da infiltração na parede da... Falaram da viela que ia passar... É, até então falaram também que a prefeitura ia estar passando uma viela aí, canalizando, né? Que o pessoal do terreno ia estar jogando o esgoto dentro dessa canalização. Só que ninguém sabe de quem é a responsabilidade de estar fazendo isso. E hoje não existe mais nada, né? A própria água que desce está indo infiltrando tudo nas nossas paredes lá. Enquanto isso, os próprios moradores, como é o caso do senhor Rogério, têm que bancar um sistema de drenagem para tentar amenizar esse problema, né? Isso, é. Todo mundo que mora na rua João Maez está arcando com o próprio bolso, tentando solucionar o problema. O que vocês acham que poderia ser feito hoje, então, para solucionar esse problema? Eu acredito que seja uma drenagem dessa mina, né? Que é muito grande e canalizando, né? A água que cai desses terrenos, canalizar para sair na rede de esgoto, né? Ok, muito obrigada pelas informações. Fica aí, então, outro apelo dos moradores aqui do Jardim das Paineiras que continuam com os problemas aqui na rua João Maez. Com imagens de Guilherme Rodrigues, Tayla Ramos, de Limeira. É o proprietário da residência que está com a gente no telefone. Alô! Alô! Oi, quem fala? O Gardinari, aqui é o Rogério falando. Prazer em falar com vocês. Rogério, tudo meu. Obrigado pela sua ligação, meu amigo. E nós estamos... Então, Gardinari, é que o meu telefone está com um problema que ele levou uma pancada no chão aqui? Vou só aumentar um pouquinho aqui pra poder... Pode ser? Tá, mas... Tenta ouvir pelo telefone, senão ele não consegue conversar com você. O que que... O que que está acontecendo aí, ô Rogério? O que que você nos conta a respeito dos últimos dias aí? Então, essa reportagem aí, esse que você está mostrando na tela aí, é na minha casa. Sim, sim, sim. Exatamente minha casa. Então, é um problema de mina que tem atrás do meu muro. Então, essa água que cai aí, ó, é atrás do meu muro. Só que esse terreno pertence à prefeitura. Tá. Inclusive, o Danilo do Meio Ambiente, eu liguei pra ele, foi na... Na sexta-feira passada, ele falou que vai dar um pulo lá pra poder dar uma olhadinha aqui, né? Nem era pra ter sido vendido esse terreno. Porque tinha que ter sido feito um trabalho antes, porque tem mina na quadra toda. Ah. Então, tem gente lá que já perdeu a casa. E essa questão do asfalto, quando eles fizeram esse recapiamento, não adiantou nada porque a... Não estava compactado embaixo, quer dizer, a estrutura cedeu, né? Gardinário, deixa eu agilizar uma coisa pra você. A questão do asfalto na frente da minha casa não tem nada a ver com a mina, esse problema que acontece no fundo da minha casa. São duas situações, né? Exatamente. Certo. O asfalto tá correto, tá perfeito, já fizeram o trabalho que foi feito lá. Agora, o problema que foi mostrando aí na reportagem, é a mina que tem dentro do nosso quintal. Certo. Ou seja, eu creio que é um lençol freático que tem lá, que quando foi feito a casa deve ter mexido com as veias dela lá e... E ela, né, aflorou, né? Então, na verdade, é uma infiltração 24 horas, tá infiltrando o tempo todo, né? Não, é 24 horas. Ou seja, faz oito anos que a gente tem o terreno lá, o meu vizinho faz oito anos que construiu. E se você for ver lá, é isso aí que você tá vendo, ó. Então, se não for feito o que eu fiz aí, olha, que tava em quintal aí, foi pra sanar 15% do problema. Pois, se você ver ali, olha, no fundo, essa água toda é 24 horas. Ou seja, o quintal fica todo esverdeado, eu não resolvo nada ali. Quer dizer, se eu for fazer um reboco na minha parede e pintar a minha casa, duas semanas depois eu tô com ela perdida. E daí a situação, como o terreno é da prefeitura... Ó, é assim. Esse ajuste deveria ser feito, né, essa obra no terreno, tem que estancar o problema pela raiz, senão não adianta nada, né? Perfeitamente, exatamente. Eu não sei se... é assim, eu nem queria que matasse a mina, né, porque a água é super limpa, a água é potável. É assim, é fazer uma drenagem, uma drenagem pra resolver o problema, pra gente dar andamento na obra, porque desse jeito aí não tem como eu dar andamento na obra. Aqui no caso, tipo assim, atrás do meu muro tem a mina, então ela desce, ela crava por dentro dos terrenos e vai descendo. Eu conversei com o Danilo, o Danilo falou assim, olha, Rogério, eu vou dar um pulo, vou ver se eu consigo na semana que vem, que é essa semana agora, porque é meio ambiente, tem que passar por vários setores, eu creio. Primeiro pelo meio ambiente, depois setor de obras, eu não sei. Ele falou que vai lá pra ver o que ele pode ajudar. Na verdade, se eu usar essa água aí, ô Gardinari, se eu usar essa água que você está vendo aí, pra lavar o carro, lavar o quintal, ou seja, lavar uma roupa, que ela é água limpa, eu recebo multa da FOS do Brasil. Então, quer dizer, se eu não posso usar ela, então eles tem que... porque a água é deles. Eu creio que toda concessão de água, de lençol freático, pertence à FOS, ou seja, então eles têm que resolver o problema pra mim, concorda? É, mas você não pode usar, mas a água está sendo desperdiçada, está indo pro ralo, né? Não entendi. Você não pode usar água, mas a água está sendo desperdiçada, ela está indo pro ralo, né? Exatamente, mas eu digo assim... Ela está desperdiçando a água, né? Exato, mas eu digo assim, se eu usar essa água... Não, eu entendi, lógico, pela legislação. Mas a gente está vendo a água sendo desperdiçada, que é uma juliação, né? Você vê a água indo pro ralo, ainda nada... Gardinari, olha, é muita água. O rapaz que foi lá, eu esqueci o nome dele, que foi lá, ele está até de parabéns, porque fez um excelente trabalho, vocês estão todos de parabéns aí, e eu achei até que não fosse o ar, porque eu achei que tinha outras matérias pela frente, mas assim, isso aí tem que ser resolvido, porque não pode estar ocorrendo, você faz oito anos, oito anos é 24 horas a água rolando ali. A Secretaria do Meio Ambiente não deu nenhum posicionamento... Não, eles estão pra ir lá, eu liguei pro Danilo. O Danilo atendeu, até foi pronto me atender, ele falou que vai agendar um horário, um dia pra ir lá, pra ver isso daí, pra depois passar pra um setor lá pra ver o que resolve. Tá, então eu vou ligar novamente pra ele, vou marcar da gente poder ir junto pra acompanhar essa visitação, pra ter um parecer oficial da Secretaria do Meio Ambiente. Tá certo, Gardinali, eu creio que essa matéria de vocês aí vai dar até uma força pra gente. Não, sim, com certeza. E se não fosse a matéria de vocês aí, a gente fica assim, não vou dizer esquecido, mas é que a gente, como não tem, não sabe a quem recorrer, então um fica passando pro outro, outro passando pro outro, entendeu? Então a gente não sabe onde chegar, então creio que uma matéria de vocês aí, de ciência de qualidade aí, ó, vai assim, ajudar bastante a gente. Pode deixar que nós estamos junto com vocês, estamos junto com a população. Obrigado pela sua ligação e vamos amanhã durante o dia, eu vou fazer esses contatos aí pra que a gente possa obter uma, acompanhar a equipe da Secretaria pra saber qual o posicionamento a respeito dessa situação.